1 em cada 5 portugueses sofre de uma doença mental. Portugal é um dos países da Europa com mais elevadas taxas de prevalência de doença. É em jovens entre os 18 e os 34 anos que se verifica uma maior prevalência de doença. Estimando-se de metade, tenham pelo menos um transtorno psiquiátrico. O bem-estar do ser humano exige equilíbrio do corpo e da mente. Em certas ocasiões, esse equilíbrio pode ser quebrado por alguma doença física que influencia o ânimo da pessoa em forma de frustração, irritação, dor e tristeza. A depressão é um transtorno que acompanha a humanidade ao longo da história. É uma alteração de humor caracterizada por um conjunto de sintomas, que evolui tristeza, diminuição de interesse para a realização de tarefas, perda de apetite, alterações de sono, fadiga e perda de energia. Às vezes, alguma coisa nos magoa tanto que ficamos tristes. Contudo, alguma coisa nos faz sentir bem e volta tudo de novo. Cada palavra, cada momento, cada ferida, no início, são coisas pequenas, insignificantes. Nem damos por elas, é como a dor de cabeça. Pensamos que é temporário, que vai passar, em só um mau dia. Os dias passam, tentamos divertir-nos e não pensar, esquecer. O problema está camuflado e começa a ficar mais difícil a cada dia que passa. Que lidam a poder-se de nós. Sem ideias, sem vontade, sem motivação, coisas que nos deixavam animados e agora são indiferentes. Até as coisas que são simples de fazer, nos deixam de rastros. Não tem mais importância, não tem mais valor. Sozinhos, à espera de um alerta, ninguém vem junto de nós. Todos olham, passam, mas não querem saber. A cidade, o amor de Deus. O amor de Deus. A cidade, o amor de Deus. A cidade, o amor de Deus. Essa camada tem depois. É uma pessoa normal do ser humano, comum ao enfrentar algum problema no trabalho antes de uma prova ou diante decisões difíceis do dia-a-dia. No entanto, a ansiedade desistida pode se tornar uma doença. Pessoas que sofrem distúrbios sentem uma preocupação em mente em situações simples de retina. Do lado de fora, é fácil pensar que alguém está bem. É fácil olhar e descobrir o porquê do meu cabelo estar enrolado ou o porquê das minhas unhas estarem bonitas, mas será fácil descobrir qual é pela minha cabeça? Nós pensamos que ter ansiedade é quando temos de enfrentar algum problema no trabalho antes de uma prova ou diante decisões difíceis do dia-a-dia. No entanto, a ansiedade desistida torna-se hábitos nervosos, confusão, roer as unhas, dor no peito, palpitações, boca seca. Ter ansiedade é não sou boa o suficiente, não sou boa no trabalho, estou a deixar todos tristes, ninguém gosta de mim, má amiga, má irmã, má filha. Não sou boa o suficiente, não sou boa o suficiente, não sou boa o suficiente! Quando olham para mim, parece-se perfeitamente calma. Parece que sinto cada célula do meu corpo a me ver-se, parece que estou constantemente a ouvir o meu coração. Na maioria das vezes, não há problema, não há situação de vida ou de morte, não há razão, há apenas sentimentos. E eu estou a senti-los todos de uma vez. Alguns dias são melhores do que outros, alguns dias são piores, ou são apenas dias? O transtorno obsessivo ou compulsivo, mais conhecido pela sigla TOC, é um distúrbio psiquiátrico da ansiedade. A principal característica é a presença de crises de pensamentos obsessivos, intrusivos e, em alguns casos, comportamentos repetitivos e compulsivos. 8. É o número de vezes que tenho de piscar depois de acordar para um dia cheio de muitos rituais. Agora, cuidado para não sair da cama com o pé errado. Algumas pessoas pensam que o TOC significa obsessão em lavar sempre as mãos e tentar alinhar tudo. Mas acreditem em mim, as coisas não são bem assim. Eu adoro comer, por exemplo, ao pequeno almoço, uma chávena de chá e apenas duas bolachas. No que toca ao chá, muito cuidado para não colocar açúcar a mais em cada colher. Ah! E as bolachas? Pronto, é o que se vê. Agora é hora de tentar sair de casa. Começo por rodar a maçaneta lentamente com a minha mão direita. Prontinha para ir. Acho eu. Continuo, indo tudo bem até agora. Mas tenho que voltar e verificar a porta. Continuo, entro no carro, a fazer tudo muito bem até agora. Sem pensamentos intrusivos, pelo menos nos últimos 30 segundos. E do nada vem alguém e sussurra. Verificaste as luzes, as janelas e as tomadas? E eu respondo, sim, eu verifiquei. Mas eu tenho que voltar e verificar tudo de novo. Eu tenho esses impulsos terríveis para andar fora da estrada, bater numa árvore, incendiar a casa. A maioria das pessoas tem estes pensamentos. Por exemplo, já voltou atrás para verificar se trancou o carro? Pois isso certamente aconteceu de um pensamento que teve certo. Mas depois desse pensamento, conseguiu alegremente voltar para a sua vida. Agora, com TOC, eu comecei por aderir inconscientemente a cada pensamento para o reproduzir. Há uma parte de mim que sabe que tudo isto é inútil. Mas eu sou assim. Muitas mortes ocorrem devido à presença de uma doença mental que não foi tratada. Suicídios, acidentes de trânsito, falta de cuidados com a saúde são alguns casos. Embora os sinais da alerta não cheguem, para estabelecer a presença de doença, a alteração na personalidade, a perca de habilidade para lidar com problemas e atividades do dia a dia, ideias estranhas, entre outros, são inícios de uma doença mental. Música 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 Música